Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pergunta pro João se... Tá tudo bem, João? Tá tranquilo? É larga ticha. Tô aqui já falando uma pessoa de vezes. É larga ticha. Ó, gente. Pode um... Esse colete já tem um tempinho que não é usado, hein? O meu colete, o quê? O de vocês três, mano. Quem combina roupa hoje em dia ainda? Mas é, a gente mandou, foi uma mulher que fez o design. É, tem que melhorar o design da rede de vocês. Porque tudo tá complicado. Não, só um minuto. Não, não vai melhorar. Pode, não pode. Muta aí, gente. O que que é? Não, não pode, não é perfeito. É, já, já vi. Não, a falta de respeito. Fiscal, tem gente lá no fundo rir, bó. Ah, tá de brincadeira, não é possível. Gente, pera aí, não pode rir hoje aqui. Do André Silva. É muita gente, hein? Quer? Não, a senhora é reincidente. Mete ruta nela, bó. Vai, vai, vai. Vai com fé. Não, vai ter que sair daqui presa. Deixa eu conhecer aqui, então, André. Pera aí, pera aí. Deixa eu te puxar aqui. Ô, fiscal, não, só... Não, para. Ô, fiscal, fiscal, ô... Não, vem cá, vem cá. Não, vem cá, vem cá, vem cá, sobe aqui, sobe aqui. Não tenho multa suficiente. O que que é? Não tenho multa suficiente. Não, pera aí, sobe, sobe. Pera. Oi? É show, não é para ficar dando risada. Não, só urdo. Pode vir. Não tem respeito, mas... Não tem respeito. Pode voltar. É um absurdo. Não, mas vem, sobe aqui, ó. Vem, sobe, sobe. Não, mas vem cá, sobe aqui, não é para ficar dando risada. O que que elas dividiram a multa, eu não entendi. Não, sobe aqui, não. Sobe, sobe. Você vai para aquele lado e eu vou para ele. Não, pera, fofinho. Não, não, pera, pera. Sobe, sobe. Não, volta aqui. Pera aí, gente. Vamos ver, Cecília. Sobe, sobe. Pera aí. Pode sentar. Você já levou multa, chega. Vai, vai, vai. Senta aí, isso. Senta aí, isso. Calma, fica. Calma, fica aí, isso aí, isso aí, vai, vai. Uh, 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 uh O que é esse negócio de... Porra, o que é o seu nome mesmo? Henrique, o que aconteceu? Ah, mas eu gosto muito de música, gosto de dançar. Tá bom, você gosta de dançar? Mas é um show ali, show de hipnose, não é de dança. Deu uma bela atrapalhada. Você atrapalhou. É, não pode. Então, desculpa. De verdade, é que eu gosto muito de música, então... Botaram a música... Tá bom, mas você atrapalhou. Deu uma atrapalhada boa. Senta aí. É normal. Tenta não fazer, porque atrapalha, tá? Tá bom. É. Porque é normal. Vocês vieram ver um show de hipnose. Só que às vezes as pessoas têm vontade de dançar. Não pode. Não pode. Porque o show é de hipnose, não é de dança, tá? Então, nós fazemos isso. Mas as pessoas têm essa vontade de dançar, mas não pode. Na verdade, não pode nem levantar da cadeira para dançar. É isso, tá. A pessoa quer levantar. Eu quero continuar o show. Três sons e homens abertos. Essa é a primeira vez, Chris. Por que vocês botam a música e param depois? A culpa é a minha. A culpa é de quem tá lá em cima, é o DJ. Ô, meu. Poxa. Mas você não pode dançar. Se toca uma música, você sai dançando em qualquer lugar que você vai? Depende, né? Depende? Atrapalhou duas vezes já. Você veio com o que aqui? Eu vim com o meu amigo aqui. Ah, legal. Senta lá, vai. Não, vem cá. Chega, tá de castigo também. Porque não dá. Pera aí. Atrapalhou muito o show. Atrapalha, é complicado. Gente, isso tá ficando chato já. Ô, Jorge, sério, meu. É Larga Ticha. Deu uma bela atrapalhada, Jorjão, caramba. Não, caramba, é Larga Ticha. Meu nome é Larga Ticha. Ah, Larga Ticha, que seja. E o sobrenome? Ticha. Pode chamar de Tichinha? Não. Tichão. Ah, melhorou. Entendeu? É, aí... Tichí. Não. Lala. Também não. Vamos lá. É, deixa eu te ver... É isso que eu ia falar, mas... Fica rindo toda hora. Já te dei multa e não adiantou de nada. Você já tá me devendo 20 reais, Jorjão. É isso que eu ia falar, ó. É um absurdo. Tudo é um absurdo. Você é um pessoal rindo, você multa e não respeita. Toma uma beliscada na bunda. É... Eu não sei mais o que fazer. É. Eu sei. Levando galera pra cima... Mas você me quebra, né? Eu te quebro? Você que me quebra, eu tô fazendo show. Não tem como deixar a sentria sonora? Sentria sonora? Fala pro DJ, fala pro DJ lá em cima. Fala com ele lá. Ô DJ, por favor, cara. Depois que todo mundo sair, você bota uma música pra eu dar uma... Ô bicho, deixa só... Três vezes, não. De verdade, eu não quero atrapalhar o show. Mas é que eu gosto muito de música e não consigo me segurar. Quando solta uma música, sinceramente, me desculpa. De verdade, de todo mundo. Qual que é o seu nome mesmo? Henrique, não vou esquecer mais, você trabalhou muito aqui, ó. Senta lá, vai. Qual que é o seu nome mesmo? Daniel. Daniel, o que você achou do Henrique, a vestimenta dele? A vestimenta é o que eu tô de boa, mas esse cabelinho... E quem é o nosso colete? Você achou o quê? Olha, dá não, hein? O meu tá mais curtinho, né? É, então. A barriguinha tá mostrando. Crescendo. Aí ali, tá uma cor diferente. É o teu que tá diferente, né? É o teu. Mas, gente, vocês combinaram o colete. Por que o sapato tá diferente? Queto, já te dei multa, já. O brinco dela, sei lá. É meio passadinho, né? Não, é hoje, né? Ninguém deixa eu fazer o meu trabalho, me embilisco e agora minha roupa tá madrota. Amor, é só o brinco. É só trocar que fica tudo bem. Pessoal, o que você achou, assim, num geral? Olha, o cadastro dele não dá. Tá limpo, entendeu? É, tá gritando. E aqui do seu lado, Jorge, aqui, como é que tá? Ela é gatilha. Ah, tá pro gato. É.